E é isso aí pessoal, seja bem-vindos! Aqui é o canal Ronaldo Gaming 2020, estamos aqui no FC24, aqui no Teamateam e mais um desafio feito, dessa vez você vai precisar de 3 jogadores aqui da Inglaterra, tá gente? Inglaterra que eu estou utilizando uma cartinha do McManman, mas pode ser qualquer outro, tá? Estou utilizando aqui a carta do Gerard também e utilizando a carta aqui do outro inglês, carta do Kohler, tá? O que você vai precisar também pessoal? Jogadores que tenham de passe ali, você vai ver que o Gerard tem 97 de passe ali, né? E precisa pelo menos 90 de passe, tá gente? Então o Gerard tem 90 de passe aqui também, a carta do Puska tem 97 também. A carta aqui do Martínez, né? Você vai ver que ele tem ali de passe ali, cadê o passe? Cadê? Tem 90... Cadê? Melhor vendo ali, né? Essa aqui ela não contaria porque ele tem 86 só de passe, tá? O McManman tem 93 aí de passe, é isso aí que contaria, tá? Meio Campista aqui também 95 aqui de passe, tá gente? Vou ponta à esquerda aqui, também 98 de passe. Então vamos lá ver o que que pede ali nesse objetivo. Vamos entrar aqui na aba Objetivos, tá? Aba Objetivo. Você vai entrar aqui na aba Ao Vivo. E está aqui pessoal, cartinha do Match... É... Tarjet, né? Cartinha aí do jogador inglês, FUT Premiums, tá? Essa carta, lembrando que ela já entra com 3 de química, lateral esquerda. Essa aí é mais pra quem não tem lateral, né? Não é uma carta muito lá aquelas coisas, né? Mas pelo menos porragem, pelo menos está bom, né? Então vamos ver o que que pede aqui pra ganhar essa carta, tá? Marcar 3 gol de chute colocado em Squad Battles no mínimo na dificuldade semi-pro, tá gente? Aqui como eu utilizo aqui pra chutar no Playstation o quadrado, então é só segurar o R1. Então, deixa normalmente o jogador na diagonal, né? Para o gol, né? E aí sai aquela bola ali curvada ali, que seria o chute colocado, tá? Então fez isso, 3 gols aí, dá pra fazer uma partida só isso aqui. Você já ganha um pacote de 5, 75 ou mais, tá? O próximo pessoal de Objetivo seria 3 de 3 assistências usando um atleta com pelo menos 90 de passe, tá? De passe aí em Squad Battles no mínimo na dificuldade semi-pro, tá? Então, precisa dar assistência com os jogadores que eu mostrei. O Gerard, por exemplo, é 1, né? Tem 97 ali de passe. E lembrando que quem receber essa bola precisa fazer o gol pra que conte com uma assistência, tá? Fez isso também, uma partida só dá pra fazer. Um pacote de 2, 81 ou mais, tá? O próximo objetivo seria jogar 4 partidas com Squad Battles no mínimo na dificuldade semi-pro. Jogou as 4, pacote de 2, 82 ou mais, tá gente? E o próximo aqui seria, pessoal, você vencer 4 partidas com Squad Battles no mínimo na dificuldade semi-pro com pelo menos 3 atletas da Inglaterra no seu time titular, tá? Foi o que eu mostrei, tá gente? Então, é isso. Fez isso. Pacote 2, 83 ou mais. E agora sim, vamos receber a carta aí do Tajete aí, tá? Vamos lá, hein? E agora sim, vamos lá. É isso, pessoal. Carta muito top, né? Colocou uma âncora, vai ficar melhor ainda, né? Nessa cartinha. Ele que tem um passe ali de 99, né? Premium, né? Do FUT. Isso quer dizer que ele já vai entrar com 3 de química aí automático, tá? Então, cartinha gratuito. Tá bem tranquilo de se fazer esse objetivo, tá gente? Então, mais um aí. Vamos ver aqui as características dessa cartinha, gente. Ele que tem 95 de ritmo. Finalização 85. Passe 99. Tudo ali em 99, né? Muito bom. Condução 92. Agilidade 90, tá bom. Defensivamente. Na parte da defesa, 92. E na parte do físico, 92 também. Com fôlego 97, que é bem bacana, né? Ele que tem aqui na estilharia, tem o chute colocado, tem um cavadinha, tem um pombo sem asa, né? Que é o super chute. E tem um bola parada, ou seja, ele faz aquele chute lá de cobrança, né? De cobrança de falta e faz aquela curva, né? Então, dificilmente o escolher acaba pegando, tá? Na parte dos passes, ele tem um passe direto mais, um x-jogo mais. Tem também um passe guiado mais, um x-jogo mais. Tem um passe longo, tic-tac, e tem também um passe GPS aí, tá gente? Então, cartinha gratuito, top aí, pra que você possa testar, beleza? Então, é isso. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!